Ora muito bem-vindo aos meus amigos aqui a mais um jogo de terror. Hoje vamos estar a joga... Mano, está aqui beatboxing. Isto é um jogo de terror ou é um jogo de palhaçada? Este jogo chama-se Escaping the Dark Horror, escapando o horror preto, ou escuro, ou negro só. E é isso, eu agora estou achando estranho. Esta música é um bocado estranha. Bom, havia um pequeno fecheiro que dizia, abra antes de jogar. E eu abri, ainda bem que abri porque aqui explica lá os controles. Aquilo tem umas coisas estranhas, ainda bem que eu li, eu já vos vou explicar as coisas. Vamos então jogar, ver como é que é isto. Bem-vindo ao Hell on Earth. Se tu desejas sobreviver é matar ou ser morto. O que é isto? Portanto, isto... Eu acho que a gente vai ter... Vai ter armas, não é? Temos de matar? Ok, o Grim Reaper, que é tipo a morte aqui, esta figura da caveira, que ela é portou-te para uma escola abandonada onde tu tens de começar por sobreviver e escapar a este horror. Agora... Ok, eu estou a jogar isto e ainda são seis e meia da tarde. Portanto, estamos bem. Ainda não é de noite. Portanto, vamos lá, não é? Ok... Temos vidas e saúde, vejam ali, no canto superior esquerdo. Que coisa estranha... Ok... Preciso de uma chave para esta porta... Olha, um pé de cabra. Então, deixa eu lá ver... E agora? Pois, foi assim... A informação que me deram, e era isso que eu agora estava a tentar fazer, é que dá para fazer o dual. Ou seja... Ter a arma... Ah, é isto. Estão a ver? Ok, pronto. Perfeito. Eu depois só não sei como é que isto funciona. Mas ok, bora. Se a gente tiver outras armas, eu não sei como é que isto vai funcionar. Pessoal... Está um bicho ali. Pessoal... Caraços, mano. Ai... já me caguei todo. O que é isso? Olha lá, está-me a acertar. É relativamente fácil. Bom, por agora não me parece que o jogo seja assim muito assustador. As coisas até estão a correr relativamente bem. Este gajo a beber parece uma louca. Ah, ele bebe direto, então vamos não beber e ficamos já a saber que há aqui uma bebida. Pronto, fica assim. Ok. Será que não há aqui nada? Epai, olha, 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 pronto. Vamos embora. Estas casas de bem não têm nada. Olha, o gajo acertou-me. Ok, está-se bem. Isto até não é muito assustador. Estava a pensar que fosse uma coisa bem mais tensa, mas por agora estamos bem. O gajo de saber engasga-se todo. Ok, temos aqui outro maluco. Bora lá. Isto é uma espécie de zombi, não é? Vai para o chão. Vai para o chão. Vai para o chão. Olha. Ah, está bom. Precisava aqui se levantar outra vez. Bom, nós estamos a vir aqui por uma parte secundária onde a gente ainda tínhamos caminho em frente, não se esqueçam disso. Isto parece uma espécie de sala de computadores. Uma espécie de sala de computadores, quer dizer, isto é uma sala que tem computadores e é uma espécie, não é? Não, é uma sala de computadores. Ai! Caraças, mano. Morre. Opa, mas que malucarec. Olha, a porta fechou-se. Olha, temos aqui ammo. Portanto, deve haver aí uma pistola. Epá, esta porta é louca, meu. Aquela porta está a sério. Olha, precisamos de uma chave aqui também. Opa, olha, vamos continuar aqui, apesar de eu saber que ainda há caminha ali para trás. Epá, a sério, meu. Bem lá, isso. Ok, mais munição. Já me está a doer a garganta de gritar-me. Ok. Pessoal, eu antes de continuar lá para o fundo... Ahm... Não sei, não. Será que continuo? Porque nós tínhamos ali uma... É o corre, deixa a ver. Epá, esta porta está a sério. É o caraças para a porta, meu. Nós tínhamos aqui a continuação. Estão a ver? Ahm... E eu vou experimentar a vir um bocadinho para aqui também. Só para ficar com a consciência tranquila. Que as coisas estão a ser vistas. E há. Olha, uma chave. Uma chave. Uma chave. Desta aventura. Ou não é? Lá para o fundo. Porque... Houve uma porta. Logo bem no início. A primeira. Que não abria. Eu vou só fechar isto aqui mesmo. Só para a segurança. Fecha tudo. Fecha. Oh que graças. Fecha aí. Fecha. Isso. Ok. Era esta porta. Fecha, fecha. Esta não te importa. Não é esta. Não é esta. Porra, já me dói o dedo. De estar sempre com a lanterna aberta. Bom... Espero que estejam a curtir, não é? O jogo não é assim tão... Assustador quanto eu pensei que fosse. Quer dizer, eu não pensava nada. Eu pensava... Um jogo de terror, não é? Mas a partir do momento em que eu comecei a ver um beatboxing. Eu achei bastante estranho. O que é que é isto? Isto parece mais um jogo de brincadeira. Mano, está a vir uma cena lá ao fundo. Não sei se vocês veem. Ok. Também não é aqui. Ai! Epá, a porra da porta outra vez, meu. Fogo, meu. Ok. Este é o nosso único sitio. Não há mais... Não há por onde ir. Vem cá. Ok. Já estou a apanhar o jeito. Acho que já estou a apanhar o jeito. Mais munição. A gente está a apanhar imensa munição, mas... É pistola nada. Primeiro. Olha cá. anderen Shoutout. Não tenho dois diyorum... onja! Não tenho umaιά transmissão na cadeira, mas... Tem cocó. Aqui ó. Aqui também tem cocó. Pronto. Vamos embora. Isto aqui nunca há nada nas casas de bem. É uma perca de tempo. Vamos embora. Já me doi o dedo. A estação não dá para estar bloqueada com o armário. Vem ao pai. Anda cá. Anda cá. O que tu precisas é de atenção não é? Tu precisas de alguém que seja amigo e tal. Olha. Outra porta doida. Fecha-se sozinha. Não gosto nada destas portas. Que é isto aqui. Uma chave. Pronto. Agora não sei se esta chave é para onde. Estão a ver? Use key. Era preciso chave para esta porta. Eu acabei de entrar na porta. Isto faz algum sentido para vocês? Olha. Eu não vou voltar para trás. Eu vou continuar em frente. Se nós bloquearmos aí sim nós vamos ter a certeza que... Eu estou a apanhar demasiados carregadores e pistola nada. Se nós tivermos de voltar para trás aí sim vamos ter a certeza que... A chave é para uma destas portas. Olha. Pronto. Aqui também não dá para utilizar a chave. Aqui deu. Utilizámos uma chave. E daí não sei porque... Aparentemente há bocadinho abri uma porta. Olha outra chave. Quero essas. Portanto. Esta escola não tem mais nada. Olha. Nice. Agora sou transparente. Pronto. Outra chave. Ok. Vamos então voltar para trás. Há duas portas que ficaram por abrir. Penso eu. Duas, não é? Penso que foram duas. Esta aqui... Esta foi bem estranha. Ah, está certo. Pronto. Eu tinha uma chave e abri a porta com a chave. Está bom. Já faz sentido na minha cabeça. Agora sim. Temos de voltar tudo para trás. Ainda bem que nós não voltámos logo. Eu não sei se isto... O mundo é aleatório e vai fazendo... Vai gerando novas... Epá. Esta porta é que não. Esta porta é loucura. Olha. Agora não abre. Oh. Eita. Se calhar é de sensores. É portas da nova geração. Esta continua a não abrir. Então nós... Aquela primeira porta do início... É a única hipótese... Para nós passarmos esta porcaria. Senão... Eu não estou a ver como. Ah, espera. Já não me lembro se aqui havia... Se estas portas davam para abrir ou não. Parece que não. Ok. Se aquela porta não abrir ou ao fundo... Eu desisto do jogo. Não. Não. Porque não há mais nada para fazer. Ok. Abriu. Vai ter de acontecer aqui qualquer coisa. Pronto. Uma pistola e uma chave. Agora. Como é que a gente muda para a pistola? Ok. Headshot. Isto é para o headshot. É logo para o headshot. Ok. Isto é logo para o headshot. 75 balas. Está-se bem. Ok. Então a chave... Já sei para onde é que é. Um bocado de medo agora. Não sei porque. Como tenho pistola eles se calhar vão ser mais exigentes. Digo eu assim. Doido. Não sei. É esta a porta. Pronto. Isto deve ser a escapatória da escola. Digo eu. Olha. O sistema solar. Esta é a história da segunda guerra mundial. Perfeito. Mas tem muitos. Tem muitos que é para as pessoas memorizarem as coisas. Só pode. Ida na agenda. Será que eu tenho de procurar aqui alguma coisa. Algum livro especial. Ou não. Não sei. Já repararam que este livro é único e assim diferente dos demais. Não. Este também é igual. Então vamos embora. Olha. aliás. Arbustos. Mano. Ai ai ai. A porta fechou-se. Olha. 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 E já para a palhaçada. E pronto. Não há manada agora. Arbustos. Ai ai meu. AIE MEU! O arbusto borrou-se todo. O que é que aconteceu agora? Ah ok, parece que passamos de fase. Pelo que a gente tem visto até agora, é um jogo bastante simples. Não é assim muito assustador. Mas ok, está a ser divertido jogar. Mas não tem assim grande nada. Bom, as coisas pode ser que mudem, não é? Oi! Ah, agora é ao contrário. Então agora é que o lado direito. E disparo com a esquerda. Ah, está aqui alguém em sofrimento. Uh, isto é só gente doida. Vou tentar para o headshot. Ah, é que estes gajos são feios, mano. Estes gajos são feios, mano. Eu não sei se devo... Onde é cá? Eu estou com uma dúvida, não sei se devo a utilizar sempre a pistola. Espera. Ok. Vou experimentar com o Crawford. Não sei se não. Que lhe mostram? Não sei se não. É adequadamente para que asumim maravilha. Que lhe mostram! Acham! Que lhe mostram que eu fiz o tooiu, é mais interessante. E aí... E aí... Ok... Control... Control-2... Ok... Estamos bem... MEN! Ok... Estas cadeiras de rodas... Ficaram célebres... Andá cá... Vá, 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 andá cá... O gajo tem uma faca na mão... Já viram? E aí... E aí... É NINJA! O gajo é NINJA! E aí... Andá cá... Andá cá... Eu não tenho medo de vocês... Andá cá, malvoco... Andá cá que eu dou cá, tia... Eu arrebento todo... Olha... Só ranhoca... E aí... Está aqui um gajo virado ao contrário... E aí... Que horror... Estas escenas... E aí... Olha... Estou preso! Estou preso, meu... Estou preso, meu... E aí... 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 Pessoal, vamos voltar para trás, ok? E aí... E aí... E aí... Isto é muito grande. Olha, o que é isto aqui? Ok, a gente vê de onde. Sim. Viemos ali daquele corredor. Está calado. Nega. Pronto. Estes são mais ou menos fáceis de matar. Pronto. São cinco cacetadas. E é a mesma coisa para as balas da pistola, portanto. Ai, mano. O que é que aconteceu contigo? Olha, temos aqui uma cena. Não. O que é que aconteceu contigo, amigo? O que é que aconteceu contigo, amigo? Está calado. Não, não. Isso é tudo. Isso é tudo. Isso é tudo. Isso é tudo. Aqui é preciso chave, só temos um caminho para ir. Espero que estejam a curtir a série, eu já perguntei há bocado. Gosto de saber sempre a vossa opinião. A série não, este episódio. Toma, tal e outro. É melhor, eu acho que é melhor estar a utilizar o Crawvar. Não é tão rápido, mas... Mas, mas pronto. Pode ser que apareça outro arbusto daqueles. E a gente tenha de matar. Aqui não há nada. Porra, acertar não? Certa? Caraças. Olha lá, olha a minha besta. Nice. Uff, mas sério. Dói-me tanto o dedo... O dedo... Do meio da mão. Com o que a gente faz as neiras, estão a ver? Porque eu estou aqui sempre a carregar na lanterna para isto estar aberto. Está aqui um cão. Pessoal, digam-me só o que é esta precaria. Que caraças. Pessoal, digam-me só o que é esta precaria. Que caraças! Eu não estou entendendo aqui nada. Só porque sim, não é? Só mesmo para assustar o Shinoka. O que é que está aqui? Bigodes? Vamos embora. Uma panela. Não, é bom. Quero... Edidões. Hum, porra. Como será que você faz a Noah embedino da bunny? Não tem que ver... Agora, agora... Por que é que eu não tenho... Eu não tenho mira? Eu não tenho mira, pessoal. Vocês estão a ver? Não, não estou nem eu. Não, 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 não. Larga-me. Ui! Morreu? E não morreu nada. Ah, morreu, morreu. Caraças meu. Estão a ver a importância. A importância que é conservar as balas. Espera, enganei-me, não é? É aqui. É muito importante mesmo conservar as balas. Ok, passámos outra vez de nível. Por agora as coisas estão a correr bem. Não sei até quando. Ok, passámos. Não, 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 não. Não está fácil. Não está fácil. Bom, eu vou só fazer um episódio. Eu não... Eu não vou querer ocupar este jogo com mais do que um episódio. Portanto, isto vai ser tudo seguido. Ficam a saber a história se a gente chegar até ao final. Só num episódio, né? Ok. Ok. Bora! Que graças? Espera aí. Ai! Ok, bora. Vamos. Bora lá. Esta é mesmo zombi. Olha lá. Caraças. É mais rija. É a mesma coisa. Mas ela nunca cai. É a única diferença. Só cai quando morre mesmo. Pessoal, a gente precisa de... de balas. Ai! Ai, mano. O que é isto, meu? É um cão. São dois. É pá. Eu não consigo acertar no bicho. É que caraça. Olha, teve de ser. Tive de fazer este disparate. Que porcaria é esta. Sério. Olha, eu agora não vou ter babas para um boss que apareça aí. Tô doido. Vai ter de ser apalada. É pá, estes cães é que não. Agora, a sério. Não, não... Não dá para matar a... 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 É aqui, né? Não. É aqui. Enganei-me. Não, agora... PerMias. Pera-me,cons센. Ah, desculpa-me. Eu tô aqui um bocado atrasado de mental, mas... Então. Ok. Pronto. Bleadanrgh. São mesmo Zombis. lacamo'. Larga-me! Olha! O gajo agarrou-me. сделать VC! ¿ adolescents de Muslims recognise possível? Eu tinha uma vida, como é que é? Ah, mas eu tinha mais uma vida. Já acabou? Acabou mesmo? Olha, acabou. Pessoal, pronto, ok. Foi isto. Espero que tenham curtido. Acabaram por não saber a história até ao final, mas... É isso mesmo. Um grande abraço para vocês. Obrigado por estarem aqui comigo e agora já está de noite. Mas ainda vou trazer mais um jogo, ok? Um abraço para vocês e até já.